PANELINHA 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 Dá licença meu senhor, talvez possa me explicar Minha panela está vazia, não tem nada pra cozinhar E eu olho para o seu panelão, tá sobrando refeição E na minha panelinha, nem os olhos dou um caroço E fechão PANELINHA 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 PANEL Não me exclua do seu panelão, tem a dor do meu coração Me leva contigo, senhor, me leva pra onde quiser Mas não me exclua do seu panelão, tem a dor do meu coração Panelinha, panelinha Panelinha, panelão 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 Dá licença meu senhor, talvez possa me explicar Minha panela em cima tá vazia, não tem nada pra cozinhar E eu olho pro seu panelão, tá sobrando refeição E na minha panelinha tem o zoiudo, um caloço de feijão E assim ó, panelinha, 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 panelão Panelinha, 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 panelão Ô meu senhor, deixa eu enganar essa panela aí, uai Olha, vou falar como é que é isso Deixa eu dar uma brecinha pra gente também, uai A gente também tem que comer, não é verdade? Olha a panela aí gente, chega aí, olha aí, opa, opa, sobra aí não Panelinha, panelinha Panelinha, panelão Panelinha, panelinha A minha panelinha aqui querendo entrar no seu panelão Ô gente, não se esconde não Também sou artista, poxa Tem que dividir o leite, uai Ô meu Deus do céu, deixa aqui sozinho não, uai Ei, traz tanto panela, panela, vai Panelinha, panelinha Ô gente, que que é isso? Traz a panela aí, uai Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau